de baixo dele mas eu tenho que falar de novo a tia nem prestou atenção tia, 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 não, 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 esse aqui é certo, 0,79, 22, isso aqui é os outros últimos 4 números, mas esse aqui que é o que eu ponho, não, mas aqui tem os últimos 4 números, olha a sua conta aí, não tem não, não tem, tem, todo certo, tem e lá tinha zelo, e aí tinha neve, que fazia neve, que foi legal, eu também, é o de baixo da neve, e tinha neve de baixo do zelo, sabia? Nós recomendamos isso aqui, que legal, entendeu? Pode não, não confia, não tá nem prestando atenção Eu tô escutando, eu tô escutando, que ele vai escorregar a neve, não vai, Nico? Lá tem zelo, e também tem neve de baixo do zelo, e tem neve em cima do zelo também Nossa, Nicolas, então você tem que esperar a neve, então, ué Você comprou, Dedê? Você comprou? Eu não posto cartão de crédito ainda Meu Deus do céu